Música Um, dois, três, quatro O que que toca a banda? Toca samba, toca rumbo O que que a banda toca? Splix O que que a banda toca? Toca cumbia ou guaranho O que que toca a banda? Splix Pop, punk ou polka A banda toca o que? A banda toca quem? Indie, rock, em Emu MPB O que que é? A banda no tom Tem couvertidão Zé Pouco importa o nome aos poucos O som é só uma onda Curta O som é só uma onda Curta Splix Pop, punk ou polka Pop, punk ou polka O som é só uma onda Indie, rock, em, mim O som é só uma onda Cumbia, guaranha O som é só uma onda Donzera O som é só uma onda A A Eita A Agora foi Faz um negócio de vocês mesmo O som é só uma onda Que não é só uma onda A É só uma onda O som é só uma onda Do Que não é só uma onda Obrigado.